Bom dia, bosta! Aí, com vocês, acorda, bosta! Aqui, a coruja da vaca do caldo. Com vocês, acorda, bosta! Amanhã, dia da maratona. Com vocês aqui no Dudu, alegria, só alegria. Vamos aí, acordando, bosta! Acorda, bosta! Good morning, Brasil! Aí, com vocês, com novidade do Dudu, alegria. Eise, cara, é incrível, mano! Vai vendo, ele vai estar hoje tirando, pedindo uma ordem de uma comida deliciosa, pequenininha, sabe? Sabe aonde que eu vou pedir essa ordem, pequenininha, assim, pequenininha, que nem eu, mano? Sou pequenininho, loidinho. Eu vou pedir, eu vou pedir pra mamãe comprar. Sabe aonde que eu vou pedir pra mamãe comprar? Mãe, eu quero, quero comer. mamãe, eu tô com fome, eu nem que eu vou comer. Oh, mãe, am I hungry? Mamãe! Acorda, bosta! Eu sou hungry, mamãe. Can you please call? Tomoé! Mamãe! Vai vendo, ele vai estar hoje tirando... Ó, não tá no pedido não, ó... Esse menino que encheu o saco de mão. Esse homem é pequeno. Que que sabe? Meu urto danado foi sair assim, Mildinho, branquinho, com esses olhos. Mãe, vamos lá buscar. E, bom dia, que que cê quer comer, menino? Que que cê quer comer, menino? Que que cê quer comer, menino? Mãe, eu quero comer, eu quero comer. Mãe, eu quero comer. Aquele negocinho que o brasileiro faz pequeno em mão, mãe. Que que foi daqueles meninos que não sabem encher a porra do saco. De onde cê tá ligando, meu filho? Cê tá onde? Também, mas cê tá onde, menino? Que que não, né? Mãe, eu tô aqui, sabe? Aonde, mãe? A mãe, cê sabe? Sabe não? Ô, mãe! Estou em ouvir, viu? Aquela entrevista. O que que ele é? O que que cê quer comer, mamãe? Eu quero aqui, negocinho. Tô com fome. Liga lá. Pede pra nós. O que que cê quer comer agora também? Tem isso tudo, né? Dá aquela fome. Liga lá no Oasis Restaurante. Cê tá com fome? Liga lá no Oasis Restaurante, mano. É, meu filho. Cê quer comida lá do Oasis Restaurante? A comida aqui no Oasis Restaurante é fechinha todo dia, mano. E aqui tem um ranking que você não é inacreditável. É só cê ligar aqui no Oasis no telefone. 781 396 8337, mano. Liga aqui no Oasis, recepcionista. E nós também estamos aí com todos os apps, mano. Vai no Facebook, Fainaz. Vai também aí nos outros apps. E que você pede a comida do Oasis mais rápido. Mas também pode ligar aqui que a gente entrega. daquela fome. Se vocês quiserem vir aqui arrancar, mano, também podem. Aqui é bem-vindo. Aqui tem espaço para vocês fazerem os seus queirees. Miriam. Alô, que é restaurante? 373 também street na cidade de Médio. E aqui tem um ranking que você não é inacreditável. É só cê ligar aqui no Oasis no telefone. 781. 396 8337, mano. Liga aqui no Oasis. Ô, menino, você que é aqui lá? Aqui é negocinho pequenininho lá do Oasis Bakery. Liga lá no Oasis Restaurante no telefone. 781 396 8337, menino. Tchau. Tá lá? Tá com fome? Liga lá no Oasis. Liga lá no Tate. Também pode a menininha que é belíssima. Aqui tem espaço para vocês fazerem os seus queirees. E então? Meu... 173 também street na cidade de Médio. Muito bem. Bem do ladinho da Bakery Oasis. É. Aqui. Bom dia, bosta! Você quer... Com vocês, acorda, bosta! Tô aqui! Com vocês, acorda, bosta! Ô, menino, você quer aqui lá? Aquele negocinho pequenininho lá da... do Oasis Bakery? Liga lá no Oasis Restaurante no telefone 781 396 8337, menino! Tchau! Tá com fome? Liga lá no Oasis Restaurante! Bom dia, meu filho! Bom dia, tudo alegre! Eu sou alegre! A Dana! Bom dia, vamos fazer 366 pessoas, personagens! Pequenininha, sim, pequenininha que nem eu, mano! Sou pequenininho, gordinho! Eu vou pedir, eu vou pedir pra mamãe comprar! Sabe aonde que eu vou pedir pra mamãe comprar? Mãe! Eu quero, quero comer! Mãe! Tô com fome! Onde é que eu vou comer? Oh, mãe! I'm hungry! Mami! I am! I am so hungry, mami! Can you please call? Can you please call? Caloé! Mami! O que foi danado desse menino que encheu o saco? Oh, danado! Por que que eu fui meter o chifre no meu outro danado? Foi sair assim, miudinho, branquinho, com esse suquinho danado? Vamos lá buscar! Bom dia, o que que você quer comer, menino? Oh! O que que você quer comer, menino? Oh, mãe! Eu quero comer, eu quero comer aquele negocinho que o brasileiro faz pequenininho, mãe! Que que foi danado? Aquele menino só sabe encher a porra do saco! De onde você tá ligando, meu filho? Você tá onde? Porque tem isso também, né? Você tá onde, menino? Oh, mãe! Eu tô aqui, sabe? Aonde, mãe? Oh, mãe! Você sabe? Sabe não? Oh, mãe! Eu estou aqui fazendo aquela entrevista pro Tuto Alegre, mamãe! Mamãe! Eu quero aquele negócio! Tu tô com fome! Liga lá! E pede pra nós! O que que vocês querem comer agora também? Tem isso tudo, né? Dá aquela fome! Liga lá no Oasis Restaurante! Você tá com fome? Liga lá no Oasis Restaurante, mano! É, meu filho! Você quer comida lá do Oasis Restaurante? A comida aqui no Oasis Restaurante é fresquinha todo dia, mano! E aqui tem um rango que você não é inacreditável! É só você ligar aqui no Oasis no telefone! 781-396-8337, mano! Liga aqui no Oasis, recepcionista! E nós também estamos aí com todos os apps, mano! Vai no Facebook! Vai também aí nos outros apps! E que você pede a comida do Oasis mais rápido! Mas também pode ligar aqui que a gente entrega! Se vocês quiserem vir aqui arrangar, mano! Também pode vir! Aqui é bem-vindo! Aqui tem espaço para vocês fazerem os seus queires! Miriam! A localização aqui é no 373 da Main Street, na cidade de Medifor! Bem do ladinho da Bakery Oasis! É! É! Aqui! Você quer... Vacilei! Ô, menino! Você quer aqui lá... Aqui é negocinho pequenininho lá da... Do Oasis Bakery! Liga lá no Oasis Restaurante, no telefone 781-396-8337, menino! Tchau! Que danada! Tá com fome? Liga lá no Oasis Restaurante!